Na ceia de Natal, com certeza um parente vai levar o pudim, né? E não dá pra faltar mesmo, o doce é o queridinho das celebrações. Bora aprender então? Ó, num refratário, coloque duas latas de leite condensado, cinco ovos e duas latas de leite, a mesma medida que usamos da do leite condensado. A dica aqui é, se você gosta de pudim bem lisinho, é só misturar à mão mesmo. Assim evita aquelas bolinhas de ar na massa. Para a calda com a panela no fogo, acrescente uma xícara de açúcar e deixe derreter. Mexa sempre pra não queimar. Aqui vai outra dica, enquanto derrete, ferva uma xícara de água, isso vai facilitar sua receita. Quando derreter e ficar nessa cor, acrescente água quente. Misture até evaporar e virar uma calda com essa consistência. Desligue o fogo e deixe esfriar por alguns minutos. Agora é só virar a massa na forma. No tabuleiro de fora, acrescente a água em banho-maria até a metade dela e leve ao forno por aproximadamente uma hora e meia. Deixe esfriar e já tá pronto. Pra desenformar, eu te ajudo. Passe a faca assim ó, nas bordas e leve rapidinho ao fogo. E tá pronto. Olha que bonito. Se quiser inovar, harmonize com uma Vals Petróleo. Música 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 Música